E essa parte, né, Vênica, que eu adoro essa luz. Adoro essa luz da casa. Realmente. Adoro. Gosto de dia, gosto de noite. É. É realmente... Muito bem planejada. Você, como estilista, é uma ótima arquiteta. Como filósofa, eu sou uma ótima arquiteta. Joana, que música que é essa? Isso é muito interessante, a história disso. Isso aí é o solo, chama cadência, é o solo. Da peça de concentro e violino de Brahms. E eu sou apaixonada com a música erudita. E eu fui uma vez pra Paris, sabia que o solista ia tocar essa peça. É um solista que eu gosto muito, o Joshua Bell. Então, falei, eu vou levar um presente pra ele. Um presente que caiba numa mala. Claro. E eu sei que os violinistas gostam muito de guardar os instrumentos dentro de... Enrolados num leço. Então, eu mandei botar o solo na peça, uma seda. Eu mesma costurei, fiz duas peças. Uma eu entreguei pra ele, depois o concerto. E a outra ele autografou pra mim. Então, esse é um lenço que eu mandei enquadrado. Meu Deus. E eu sei por um acaso dançava essa música? Não. Essa música eu nunca dancei. Não. Mas existe balé com ela. E muito bom, por sinal. Existe. Mas é uma peça maravilhosa. E essa cadença, que chama cadença, é a parte do solo do artista. Vou procurar depois pra mim ver. É espetacular. E vamos lá. 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 E vamos lá.